Pessoal, BR242, voltando 21km para chegar em Seabro, pessoal, depois da subida da Serra da Mangabeira, a estrada virou outra, essa situação que a gente tem aqui, muito rachadura, o buraco, pela estradinha reformada que tinha até ali na subida da Serra da Mangabeira acabou. Fiz um monte de recolado, muita rachadura, uns buraquinhos do Resenplan. Como eu ouvi falar aqui, depois de Seabro está pior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faltando 7 para 6, 21 graus, rodados até agora 970 km. Vamos acompanhar esse parceiro aqui desse cívico, cabo bom de estrada também. É bom quando pega um cabo bom de estrada para seguir junto, que tem uns amanezes aí que... Aquela hora que ele ultrapassou lá em cima, lá na frente ele ficou do lado esquerdo para sinalizar para mim para eu passar. Agora tem uma faixinha que eles deram uma reformada, uma recapeada, mas a faixa de vinda está um terror. A quantidade de impostos que a gente paga as estradas não era para ser desse jeito. Aqui é uma rodovia importante, porque escoa a safra de grãos ali, de Luiz Eduardo, barreiras. Não são desidério, então tinha que ser mais bem cuidado. Uma largada desse jeito. Agora é a nossa faixa que está ruim e a faixa da subida está mais ou menos. Não é bem, não é? Não é? Não é? Não, é. Não, é... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.